Lá no meu bairro Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca Um dia decisei eu no meu pensamento Tive pedir casamento e saí à procura dela Ela me disse que estava disposta a isso Assinar o compromisso, vamos casar na capela Ela me disse que estava disposta a isso Assumir o compromisso, vamos casar na capela Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca Um dia decisei eu no meu pensamento Tive pedir casamento e saí à procura dela Ela me disse que estava disposta a isso Assinar o compromisso, vamos casar na capela Ela me disse que estava disposta a isso Assinar o compromisso, vamos casar na capela Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca Oi moreninha, eu me adoro e sei que por mim tu és louca Em minha vida o que eu mais quero fazer É ter prazer de te dar um beijo na boca